Bem pessoal, começando mais um set do programa vestiário com algumas inovações. Agora a gente tem uma iluminação profissional. O canal fez 2015, fez 2016, 17, 18, 19, 25 anos agora. E a gente está chegando aí próximo de 10 mil seguidores. E com 10 mil seguidores a gente muda de patamar dentro do próprio YouTube. Toda terça-feira a gente está fazendo lives. Eu quero continuar fazendo as lives porque são muito interativas. São muito bacanas. A gente começou agora com as batalhas. Eu transmito ao vivo o Facebook e o Instagram. Então a gente começou com as batalhas. Quem sabe mais a turma do Instagram ou a turma do Facebook. Foi muito bacana, muito legal. Vocês que escolhem aí o que é que eu vou mostrar. Então toda terça-feira, 21 horas, sempre que eu puder. Porque tem vezes que não dá. A gente vai fazer essas lives. Em tempo de quarentena é fácil. Depois é que quando voltarem as festas. Aí já vai ficar mais difícil. Estou aqui começando um novo set com um drink. Caiu. Com um drink. Não vou nem pegar. Com um drink nacional. Com um casa valduga leopoldina. Em homenagem à esposa de Dom Pedro I. Hoje é um domingo. Está frio. Ideal para gravar. Vamos lá. Já acabou. Tchau. Vou gravar as sete do programa aqui com a camisa do Reboceiros. Espera aí. Vou colocar o óculos. Porque essa luz aqui, ela destrói o... Nem com o óculos eu não consigo ler direito. Reboceiros. Eu sei que é o time do México. Acho que de Lá Piedá. Modelo maravilhoso. 2018. Escudo preto. Toda preta com azul. Fantástica. Patrocinada aqui por uma pessoa aqui que é um médico que mexe com medicina do esporte. Que eu achei fantástico. E esse modelo que tem a tradição do local, né? Esse modelo aqui com a catedral, né? Acho que aqui dá para mostrar. Acho que eu vou aí. Mostrar de cabeça para baixo. Aqui. Acho que aqui dá para mostrar a catedral de lá. A camisa é excepcionalmente bem feita. A camisa... O pet da Liga Premier não é um pet. É só... Não sei se está dando para ver uma fumaça passando aqui na frente. É que eu estou acendendo ali um incenso. E como eu sou uma pessoa iluminada, aí está vindo todo para cá. Então. Liga Premier. Acho que não é a primeira liga do México. Um escudo. Me lembrou vagamente aqui pelo formato Real Madrid. Mas muito bacana. O time nobre. De 1951. E que é feito pela Marvel. A marca é Marvel, ó. Uma marca de... De... História em quadrinho. Adoro. Atrás tem uma pegada da frente que eu gosto também. Ainda ficou parecido com o que é. Com o que é na frente. E essa aqui é a última. Das camisas. Que eu tinha para vestir. Vou ter que usar agora. Porque eu sempre visto aqui camisas que eu pego novas para coleção. Né? Mas eu não... Vocês não me veem aqui vestindo camisas de time grande. Nem da Europa. E muito menos do Brasil. Porque dá muito... É... Dá muito ruído. O pessoal acha ruim. Então eu visto essas camisas de times pequenos. De times de fora. É... Times pequenos do Brasil. Gosto muito de... De... De usar. Mas... Enfim. É... E eu não peguei muitas, né? Eu pego muito Vasco. Goiás, time grande, time que estão no Brasileirão. É... Quero ver como é que vai fazer com o Brasileirão quando voltar esse ano. Mas enfim. É... A gente está gravando aqui no final de maio de 2020. Né? Sobrevivendo à pandemia. Enfim. Nota 9. Eu dou 9,5 para essa camisa. Só me dou 10. Nem sei porquê. Esse fato de ser tudo azul com preto. É fantástico. E aí? Curtiram? Obrigado, gente. Até a próxima.